Olá queridenses, vamos a mais um vídeo e o vídeo de hoje vai fazer o que? Uma retrospectiva, sim, sobre todas as coisas que foram notícia no universo de viagens nesse ano de 2017, que foi um ano assim bem bizarro, eu diria. Eu sei, essa semana tá todo mundo fazendo retrospectiva. Que lembranças vamos guardar deste ano intenso? Nossa retrospectiva vai ser um pouquinho diferenciada, não vai ser aquela do Globo Repórter não. A gente vai falar só das bizarrices que aconteceram no universo de viagens. E nós vamos começar já com um ciclista de 34 anos, que deu a volta ao mundo de bicicleta. O cara levou 79 dias, pedalando 29 mil quilômetros. Sim, números que eu tô colando aqui, que eu tô vendo aqui atrás da câmera, que eu não ia guardar esses números, né? Sou de um ano, não vai exigir aí também pra mim uma memória dessa. Mas o fato é que o cara saiu de Paris, deu a volta ao mundo e voltou pra Paris mesmo. E não fez nenhuma selfie no caminho. Ele não é gente como a gente que, além de viajar, a gente tem que mostrar pros outros que a gente tá viajando. Não, ele só queria fazer a viagem em si. A única foto que a gente tem dele é em frente ao arco do triunfo. Comemorando o quê? Esse? Triunfo. Maravilha, passa o trocadinho. Isso só faz a gente refletir o quê? Que a gente não aguenta ficar dois minutos ali na bicicleta da academia e o cara pedalou 29 mil quilômetros. Então isso aí é pra gente fazer o quê? Uma nova resolução de ano novo. Já aproveita e pega essa informação e já vamos tentar ser mais fitness nesse ano de 2018. E falando em turismo fitness, quem ficou prejudicado esse ano foi o pessoal que curte uma cerveja enquanto pedala. Sim, isso é uma tração turística que foi inventada na Holanda. E o que aconteceu é que esse ano o prefeito de Amsterdã resolveu banir essas bicicletas cervejeiras porque elas estavam fazendo uma perturbação na ordem pública. Agora você pensa, uma cidade onde maconha e prostituição são legalizadas, o que seria uma perturbação da ordem pública? Agora você imagina o que essas pessoas estavam fazendo nessas bicicletas para tirar o prefeito de Amsterdã do sério. Porque ele já tem que lidar com muitas bicicletas. Gente, são 881 mil bicicletas para 780 mil pessoas morando em Amsterdã. Faz as contas. Sem contar as bicicletas que caem no canal de Amsterdã, que são por volta de 15 mil por ano. Quer dizer, as pessoas já têm muitas perturbações para lidar. Ele não precisa lidar com gente fazendo despedida de solteiro bebendo em cima de bicicleta esquisita. E a nossa próxima notícia vem da Itália. Sabe aquela fonte, aquela fonte mais maravilhosa do mundo? Fontana de Treve, esculpida toda no mármore? Maravilhosa. Então, um ser humano desprovido de quê? De sensibilidade cultural. Que se dê como Graziano Seckini. Deve ser Seckini, tipo Botini. Botini, você veio, Botini. Deve ser. E resolveu jogar a tinta ali. Porque, para quê? Muito branco, né? Estava muito tom sobre tom e quis fazer um contraste. E ficou parecendo que todas as statuses estavam aqui, menstruadas. Foi horrível. Ele queria fazer um protesto. E aí ele fez isso. Mas não foi a primeira vez que o engraçadinho tentou fazer uma coisa lúdica no ponto turístico, não. Em 2008, ele já tinha colocado umas bolas coloridas na Praça de Espanha, lá em Roma mesmo. O cara gosta de fazer protestos de quinta série. Tá de parabéns, querido. Tá de parabéns. O protesto foi muito bem entendido. Todo mundo captou sua mensagem. Falando em traquinagem, vamos para a Inglaterra. Onde a gente tem uma notícia típica de países do primeiro mundo. Olha a notícia. A menina de nove anos descobre a senha do Paypal do pai dela. E faz uma compra de um pacote para a Disney em Paris. Esse exercício não é muito problema de primeiro mundo, gente. Se alguém achasse a minha senha do Paypal, não ia ter fundos para ele comprar uma viagem dessa. A menina gastou mais de mil libras. Reservou até jantar no topo da Torre Eiffel. Quer dizer, a menina também não é boba não, né? Ela já fez ali o meio de campo todo, pegou uma Disney para ela e pegou as coisas para os pais, né? Mas não teve jeito não. O pai dela cegou o dinheiro de volta. Falou que ele não é obrigado a ir para Paris. E não foi. E a menina ficou chupando o dedo mais longe. Chupando o dedo aí na Inglaterra, né? E o Mickey ficou para outro dia. Mas já que estamos falando em traquinagem, nós brasileiros, cara, nós damos aula de traquinagem. Aula. Escuta essa história. Um casal estava em Dublin comprando uma passagem para Paris. Eles entram no site da companhia aérea. O site estava em Erpanhol. Sim, sim. São desculpas por essa tentativa de falar espanhol. Não sopro quase nada no meu espanhol. Só músicas da Shakira mesmo. Então eles estavam lá no site e aparece lá um dos campos nomeado apelido. E apelido em espanhol é... Sobrenome? O que eles colocaram? Os apelidos que eles se chamam. Um ou outro. Não qualquer apelido. Tipo, meu nome é Mariana, o apelido é Mari. Não. Eles colocaram os apelidos que eles se chamam cariosamente em horas íntimas. Eu quero mais. Isso não é algo que eu sei. Ou, não sei. Às vezes não tão íntimas assim. Mas eles tacaram lá o Amorzão e Princesona. Na hora de imprimir a passagem, como é que ficou? Mr. Amorzão e Mrs. Princesona. É maravilhoso, gente. Zeraram. Zeraram os memes e os virais de 2017 com isso daí. Agora, a pergunta é... Eles conseguiram embarcar e vivenciar esta aventura romântica? Sim, eles conseguiram. Por quê? Porque os números da passagem e do passaporte e tudo deram match. Entendeu? Foi horrível. Mas já tinham virado piada a níveis internacionais, né? Porque, queridos maravilhosos, arrasaram. E para finalizar, nós vamos falar de diversidade. Esse ano só se falou nisso. E para coroar tamanha diversidade, nós tivemos o maior cruzeiro gay do mundo saindo de Lisboa. Foram 2.200 tripulantes que se esbaldaram nas águas de Poseidon. Foi um arraso. Aliás, Lisboa está na crista da onda, né, queridos? Porque foi eleita o melhor destino europeu de 2017. E mais recentemente, Portugal também foi eleito o melhor destino para turismo do mundo. Arrasado. Então, meu filho, é Madonna mudando para Lisboa. Vucu, vucu, é um monte de brasileiro querendo morar em Lisboa. E eu até, eu também, inclusive, estou morando em Lisboa. Então, eu acho que eu estou indo aí no caminho certo. Inclusive, se você quiser saber mais sobre a minha vida, Lisboa é até segue, dá uma olhada lá no blog que tem bastante coisa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho